Bom dia, seu presidente. Bom dia aos nobres deputados, deputada Gleice, deputada Lia Nogueira. Cumprimentar a todos que se fazem presentes nesse plenário e quem nos assiste pela TV Assembleia. Tenho duas indicações. Uma para o nosso governador, Eduardo Riedel, com cópia também ao senhor secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, senhor Hélio Pelufo Filho, e ao diretor-presidente do DETRAN, Rudel Espíndola Trindade, para que seja realizada a reforma e ampliação da estrutura física do prédio que abriga o DETRAN no município de Alcinópolis. A presente indicação atende um pedido formulado pelo vereador Valdeci, vereador Passarinho, também para o nosso governador, Eduardo Corrêa Riedel, com cópias ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Infraestrutura, Hélio Pelufo, e ao excelentíssimo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, senhor Carlos Videira, solicitando que seja viabilizada a implantação de uma sala lilás para atendimento exclusivo à mulher vítima de violência doméstica e familiar no município de Laguna Carapã. A presente indicação atende um pedido formulado pela vereadora Alessandra Ribas de Araújo, lá da nossa querida Laguna Carapã. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, ontem a nossa deputada Lia Nogueira já discorreu e já falou da importância do evento que nós tivemos ontem aqui, que foi o dia lilás, mas eu quero agradecer em especial ao Ministério Público, que aqui nós tivemos as duas promotoras, a doutora Aline e a doutora Clarissa, discorrendo das fases da violência doméstica, e que foi muito importante para todas as mulheres que estavam lá. Agradecer também às nossas palestrantes, Cacá Ribeiro e a Dijanane, que trouxe um momento diferente para as mulheres no dia lilás, aqui da Assembleia Legislativa. Também agradecer a vossa excelência, senhor presidente, que nos deu todo o apoio, nos deu todo o apoio através dessa casa, para que a gente pudesse estar convidando e recebendo essas mulheres para que a gente pudesse discutir um pouco mais sobre a violência doméstica. Inclusive, quem o representou naquela tarde de ontem foi a sua esposa, a nossa primeira dama aqui do Legislativo, a doutora Cátia. Então, meu muito obrigada a todos que participaram e que nos deram todo o apoio, em especial a toda a equipe da Escola do Legislativo que organizou e que com certeza, por conta disso, foi um excelente evento. Também, senhor presidente, quero parabenizar ao presidente do Tribunal de Contas, Gerson Domingos, e também ao representante, ao diretor do IDAMIS, doutor João Paulo, pelo evento que nós tivemos ontem lá no Tribunal de Contas do Estado, onde foi falado sobre a importância do direito administrativo, e lá tinha vários representantes de várias prefeituras, do governo do Estado, e foi um momento muito representativo e muito importante para a gestão, tanto municipal como estadual, do executivo do nosso Estado. Inclusive, esteve presente o ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin, que discorreu sobre o assunto e que, inclusive, o nosso presidente Gerson Domingos, presidente Gerson, claro, e aí trago esse pedido para que a gente possa estar homenageando o ministro do Tribunal de Contas da União, a pedido do nosso presidente do Tribunal de Contas, com o título de cidadão suma-tubrossense. Esse foi o pedido ontem feito pelo nosso ex-deputado Gerson Domingos, pelo trabalho que o ministro vem fazendo em prol da administração pública pública de todo o nosso Estado e de todo o país. É o que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigada.